Fala Leão, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas aqui no canal. Meu nome é Amanda e se você não é inscrito, se inscreva, já ativa aí as notificações. E essa leitura é uma leitura geral para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter no signo de Leão. Pegue aquilo que for para vocês e o que não ressoar, salta para o Universo. Lembrando sempre que as energias, elas são gerais e atemporais, por isso não tem de forçar absolutamente nada para você, ok? Dê uma olhada nos seus outros signos fortes do seu mapa e na leitura mensal que já está disponível aqui também, certo? Vamos lá? Vamos ver o que a gente tem para vocês? Vou estar abrindo com o Oráculo dos Delfos. Boa sorte para vocês. Vamos lá. Leão, para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter no signo de Leão. O que nós temos? O Oráculo dos Delfos. A Melancolia. Saciar a sede. A escolha. Amor fugaz, a beleza, determinação, amor familiar. Entendi. Mais uma. Leão, o guia. Olha, aqui eu sinto assim, para quem já está há muito tempo em algum aspecto romance profissional, precisa sair da rotina. Estou me falando isso aqui. A feiticeira, a indecisão, a sinceridade, tímido amor, múltiplos amores, tempestade. Precisa sair da rotina. Mas agora, se é uma situação que não tem o que resolver mais, e muitos estão assim, nesse processo melancólico, né? No aspecto de, nossa, está sempre a mesma coisa. Até um pouco nostálgico, apesar de que não saiu a carta da nostalgia. Mas eu estou sentindo isso aqui. Um pouco de, sabe, uma energia um pouco nostálgica. Então, está pedindo para tomar uma decisão. A decisão que vocês forem tomar, dentro do contexto, lógico, conversando, se for um relacionamento, se for uma situação profissional, né? Vendo a melhor maneira de investir, de começar algo, de inovar. Ah, é algo legal, bom, relacionamento legal, está de boa, mas eu estou querendo algo a mais. Eu estou querendo, sei lá, abrir um relacionamento. Estou dando exemplo, tá? Por favor. Estou querendo investir em tal coisa. Parece que falta alguma coisa. Esse saciar a sede, eu sinto que parece que falta algo. Então, pede inovação, tá? Então, essa escolha é o seguinte, se não tiver jeito, vai ter que mudar, alguma coisa vai ter que mudar. É o meu trabalho que não está fluindo da forma como eu espero. Então, precisa mudar a dinâmica do teu trabalho. Se você trabalha por conta própria, por exemplo. Se você não trabalha por conta própria, mas trabalha numa empresa, pô, mas tem alguma coisa que está faltando aqui. Eu quero começar tal coisa, ou eu quero começar outra coisa, não sei o quê, porque esse trabalho aqui já não está me suprindo. Sabe? É como se, assim, vocês estivessem num trabalho, num relacionamento, numa fase que tem tudo para dar certo, tudo legal, Eu não estou sentindo uma energia de estar tudo ruim, não. Mas vocês não se sentem bem. É como se houvesse realmente um vazio aqui. Então, essa feiticeira, a indecisão, a sinceridade, tímido amor, múltiplos amores, a tempestade, ociosidade, morfogazia, beleza, amor familiar, eu sinto uma energia de inovação, tá? Ou de alguns não querendo mais estar num relacionamento, viver a vida de uma forma diferente, tá? Ou mudar uma estratégia dentro da relação para melhorar. E essa feiticeira, no bom sentido aqui, que eu sinto, é que você tem esse aval, não é à toa que saiu um guia. Não sei se tem uma figura que não está mais nesse plano, que está te ajudando a você fazer aquilo que você gosta, se identificar, não se forçar a nada. Se isso não é para você, não é para você. Não fique por ninguém, não faça por ninguém. Você tem que se sentir bem com o que você está fazendo, com a pessoa que você está. E a gente tem uma energia de escolha aqui mesmo, tá? Vamos ver o que é com o tarô. O que mais que nós temos? Leão. Eu não sei se tem mais de uma pessoa na situação, ou necessariamente não é romance, tá? Mas pode ser assim, essa escolha. O meu relacionamento e a minha vida profissional. Algo nesse sentido. É como se alguns estivessem até um pouco desanimados de uma dinâmica. De um contrato, de um relacionamento, não sei. E não é porque é a pessoa, tá? Porque aqui eu não sinto que o problema é alguém específico, é a pessoa. Eu não estou sentindo que é alguém. A gente vai ver com o tarô. Eu sinto que é a energia. Não é... Você não está sentindo como você se sentia antes. Entende? Agora, isso que eu estou falando pode ser uma transição. Você saindo disso, escolhendo por algo, né? Ou seja, já saí, Amanda. Então, eu já estou numa nova situação e eu estou refletindo sobre essas questões melancólicas aqui que eu vivia. Só que eu já estou manifestando uma nova situação. Tá? Vamos ver. O que mais? O que mais? Com o tarô, por favor. Já pulou. Aí, a energia de vocês. Rei de Pau, Sáris, Leão Sagitário. Exatamente. quatro de espadas. O que está em jogo aqui, ô Leão, é a... O que está batendo muito assim na tua mente, na tua tecla, né? É a... É a sua independência. Se você está se sentindo independente dentro desse contexto. Porque quem é de fogo... Ó, novamente, uma carta de escolha. Os amantes. Os amantes, necessariamente, não tem a ver com romance, tá? Mas pode ter correlação. Aqui, a gente tem energia de gêmeos. Podem estar lidando ou não, mas, enfim. Vocês sabem, podem ter no mapa. Astral. Rainha de Ouros, Touro, Virgem e Capricórnio. Para alguns, é que envolve profissional. Mas, como a gente tem um casal, pode ser uma outra pessoa. Tem alguém refletindo, repensando sobre uma dinâmica, profissional ou amorosa, ou as duas coisas. E, repito, até o momento, eu não sinto que está ruim essa dinâmica. Eu sinto que os caminhos, parece que agora cada um vai tomar o rumo. Pagem de espadas, o Diabo, seis de copas, três de espadas. Mais uma. Por favor. Quatro de Ouros. Se alguns querem investir em alguma área específica na parte profissional, precisa juntar recursos para fazer uma transição. Tá? Não que vocês são 100% dependentes de uma situação, de uma pessoa e tal. Mas, assim, é o momento de planejamento, de pensar o que fazer daqui para frente. Se vocês realmente querem tomar essa decisão que para muitos está bem forte. Ah, eu quero começar daqui a seis meses um negócio e tal. Então, até esse tempo vai se planejando. Quero mudar de casa. Vai se planejando. Quero começar um trabalho. Mesma coisa. Quero mudar, subir de nível no meu relacionamento. Mesma coisa. Tá? Rei de Ouros, As de Paus, Dez de Ouros, Dois de Ouros. Exatamente. Aqui a gente está falando Dois de Copas e Um Mundo. Aqui a gente está falando de parcerias que envolvem tanto romance quanto profissional e é uma dessas duas coisas que vocês vão mudar. Só que o ponto principal é finanças. São as finanças. Trabalho, dinheiro. Então, se vocês tiverem que deixar uma pessoa para focar em trabalho, eu não sinto que vocês vão pensar duas vezes, não. Não que vocês sejam pessoas materialistas, não é isso? Mas eu sinto que é essa necessidade de vocês no momento. O que a gente está falando? Leão. Cavaleiro de Paus. Movimentos. Ação aqui. Impulso. A gente está falando de alguém querendo agir numa determinada situação. podem ser vocês querendo chegar para a pessoa e falar um trabalho ou já tem um plano B mas ainda não falou para essa pessoa, para o teu chefe, não sei, para a tua família. Você não falou isso. Eu não estou sentindo uma coisa oculta, tá? Mas eu estou sentindo que vocês já devem ter dado algumas brechas, margens aí e já vão tacar logo e vão ao seguinte, semana que vem estou saindo. Vamos sentar e vamos conversar porque eu não quero mais relacionamento. Sei lá, algo assim. Vocês vão ser bem diretos. Rei de espadas foi o que eu falei. Vocês vão ser bem diretos. A roda da fortuna, a página de copas, o hierofante, sete de copas, ais de copas, três de paus, o mago, nove de paus, a alta sacerdotisa. Para alguns envolve um novo projeto profissional ou um novo relacionamento. Não sinto que, assim, alguém vai trocar uma pessoa pela outra. Quando eu falo em novo relacionamento, isso é a longo prazo. Mas tem alguma coisa em jogo aí. Então, assim, eu quero terminar o meu relacionamento para focar naquele projeto que é em outro país, em outra cidade. Quero sair desse trabalho para focar só no meu projeto. Não sei, estou sentindo isso aqui, tá? Estou sentindo isso aqui. Vamos ver como baralho cigano. Leão. Mas o que você for fazer tem esse aval muito bom aqui do seu mentor para você realizar. Tem uma determinação de vocês. Vamos ver. Rei de paus, por favor. o cão. Gente, aqui, tendo esse guia, eu ia falar isso. A torre. Tem alguém que não está nesse plano, tá? Está ajudando vocês mesmo. Para muitos, é uma figura masculina. Mentor aqui, um guia espiritual. Está ajudando. Então, assim, os seus caminhos estão abertos para você tomar a melhor decisão da sua vida. A árvore, para muitos, é alguém da sua família. Pode ser um avô, pode ser um pai, bisavô, um tio. Não tem ninguém que já desencarnou. Então, o que a gente está falando aqui? De você recebendo ajuda de alguém desse plano enviada pelo seu mentor lá de cima. Porque a gente tem mentores que guiam a gente. De alguma maneira, a gente tem sim. tem forte energia de algum aqui, tá? Guiando vocês. Ó, vou te enviar alguém para te ajudar nisso. É, vou te enviar alguém para te ajudar nisso. Você está precisando aqui. E aí, você consegue fazer a transição que você quer com segurança. Quatro espadas. Olha! Mentira! Ô, caixão! Então, o jardim. Deixa eu só ver uma coisa aqui. É, aqui a gente tem a roda da fortuna. Mais uma. Olha, vá atrás da tua felicidade aqui. Ô, leão, eu não sei o que que é. Eu não sinto uma energia de pesar algo que vai ser finalizado, ó, meu Deus. Eu sinto que quem está nessa situação vai compreender as coisas. Eu não sinto uma vibe de preocupação, assim, no aspecto do que está sendo deixado. Até porque a gente vai ver, mas eu sinto que tem conversa. Ou já conversaram sobre isso, já. Mas aqui, a sua preocupação agora pode ser em se manter nesse novo, em construir o novo, tá? Os amantes, por favor. os livros, o livro. Vou entender melhor. Os pássaros. Pode ser que alguns optem por relacionamento à distância. Então, assim, eu preciso trabalhar, eu preciso viajar, eu preciso viver minha vida, eu quero ir pra tal lugar, estudar, não sei. Mas eu tenho uma pessoa, o que que eu faço com essa escolha? Quero investir, fazer uma faculdade, não sei. Então, tem aqui um pra alguns relacionamentos à distância. a cigana, mas está muito forte essa coisa de movimento, gente. Vai voar, vai viver a vida, vai expandir conhecimento. porque essa energia do caixão com quatro de espadas é uma energia do tipo, eu acho que alguém vai interpretar mal o que eu vou dizer e aqui eu não sinto isso. Lógico, triste a gente fica, mal a gente fica, tal. Mas eu não estou sentindo que alguém vai ficar muito mal, não. Eu acho que vai dar tudo certo. Acho que vai dar tudo certo. o que mais? Rainha de pentáculos. Novamente, os caminhos, a gente pode estar falando de área profissional aqui. A lua. a foice. Gente, aqui a gente está falando de uma questão profissional que está no oculto e alguns já estão sentindo que é para ser. Mas existe algum sacrifício que precisa ser feito mesmo. E é um sacrifício para o bem, tá? É um sacrifício realmente que vai trazer bons frutos. Quatro de pentáculos, a montanha e a gente tem um oito de paus. A cegonha, mudanças, não tem como escapar dessa mudança aqui. E no máximo, quatro meses tem essa mudança. A chave. Uma energia de oportunidade. Tem uma oportunidade que financeira. Então, se alguém quiser, tipo, sei lá, abrir um relacionamento para focar em profissional, eu, gente, eu sempre falo isso aqui porque eu quero atingir o máximo de público, tá? Mas isso não quer dizer que eu concorde. Eu só falo sempre, eu sempre me coloco tendo que me colocar na situação de quem está vivendo aí por trás, tá? Então, assim, se tem alguém querendo mudar uma dinâmica dentro de uma situação e está tudo bem, está conversado, está tudo certo para começar uma outra, cara, tem chances aqui da coisa bombar, tá? Cabaleiro de paus. O chicote, o cigano, para alguns, envolve relacionamento aberto, tá? a casa e para outros envolve mudanças de casa, de vida, viagens e tudo isso aí. Uma nova, a raposa, o que que essa raposa está aqui? A criança. mais uma, me envia uma outra coisa aqui agora. Não, o navio, mais uma, o coração. pode ser que alguns, não é para todo mundo, estejam conversando com uma pessoa que não está perto. As nuvens, a aliança. então assim, se tem alguém já de olho em outra pessoa, sabe o tipo de coisa? Então é melhor conversar. Agora, se não tem pessoa nenhuma na situação, então, pode inverter os papéis também. Então é um novo caminho profissional, que existe muito forte esse aval do plano espiritual para você iniciar e que por mais que você ache que alguém vai ficar muito mal, muito triste, um monte de coisa, eu não estou sentindo isso não. Porque parece, a sensação que eu tenho aqui é de que se for uma questão amorosa, por exemplo, ambas as partes estão no mesmo pensamento. E se for uma questão profissional, cara, não tenho o que falar, você está no caminho. Então assim, invista, invista. Vamos ver aqui com mensagens ciganas, por favor. Coroa, não se deixe iludir pelas aparências, separe o real da fantasia, use a reflexão, a razão, encontrará a felicidade. É, aqui pode ser, dá para não trocar o certo pelo duvidoso, né? Aquela pessoa é melhor do que a pessoa que eu estou. Cuidado com isso, tá? Eu não sinto a nível profissional não, mas enfim. E candeias, o comportamento deve ser sempre guiado pelo equilíbrio, não abra mão de seus ideais, de seus projetos e de sua vontade. Reflita sobre os seus projetos de vida e o que realmente deseja para você. Certo, leão, é isso que eu tenho para vocês, em breve tem mais vídeos aqui no canal. Beijo!